Oi meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o contorno e iluminação com a técnica luz e sombra que eu sempre faço pra iniciantes, pra realmente aprender a pele já está preparada com um pouquinho só de base eu vou começar desenhando um triângulo embaixo do olho, dos dois né, e usando um pincel língua de gato você vai querer usar um corretivo uma ou duas cores mais claro que a sua pele pra poder dar esse efeito de luz então desenhando o triângulo você vai puxar ele um pouco pro lado da sobrancelha pra dar essa estendida assim no rosto eu gosto já de aplicar um pouquinho assim no nariz porque é onde fica mais vermelho quando você for passar rente aos cílios inferiores é bom você olhar pra cima e passar o corretivo pra você não deixar essa parte sem o corretivo segundo passo é iluminar o centro do rosto pra fazer a iluminação da testa pegue o pincel e marque aonde é que está essa curvada da sua sobrancelha e faça um traço depois é só preencher pra dentro e pra baixo entre a sobrancelha e depois puxar pra cima e continuando com o centro, iluminando o centro do nariz é super importante eu gosto de aplicar um pouquinho também na parte de cima dos lábios porque daí aparece que realmente os seus lábios são mais cheios, mais carnudos daí ilumina um pouquinho também no centro do queixo mas deixa esse espaço entre o queixo e os lábios pra dar a aparência dos lábios mais carnudos isso fica lindo pra sobrar no pincel eu ilumino o canto externo dos lábios pra dar mais iluminada agora com o pincel limpo e uma cor um ou dois tons mais escuro que a sua pele a gente vai fazer o contorno da testa use a sua sobrancelha como um guia e aplique somente na parte de fora da sobrancelha e também rente a raiz do cabelo quarto passo, a gente vai fazer o contorno do nariz o que sobrar no pincel, use pra aplicar abaixo dos lábios pra poder dar aquela aparência dos lábios mais cheios pra contornar o lado do rosto você vai aplicar vindo do topo da orelha até a boca deixando um espaço de mais ou menos dois dedos e você para normalmente ou deixando um espaço de dois dedos ou onde está a curva da sua sobrancelha e eu gosto de aplicar um pouquinho também no queixo pra dar um formato mais bonito e já está pronto, gente não, vamos agora esfumar tudo isso com uma esponjinha ou então com um pincel dando leves batidinhas, é bem simples de fazer isso eu vou passar mais rápido porque é a mesma coisa pra tudo primeiro eu esfumo a parte clara e depois eu vou esfumando a parte mais escura depois de esfumar é muito bom voltar com um pó você pode ir com um pó da mesma cor do contorno e da iluminação que você fez ou com um pó transdosto e selar essa maquiagem eu gosto de voltar com o pó com cor porque daí dá uma cor a mais pra pele eu acho que fica bem mais bonito mas o pó transdosto também fica lindo principalmente pra quem não gosta de contorno muito marcado o contorno é só pronto é só colocar um blush e você já está pronta pra sair e a sua maquiagem vai durar muito tempo